Atenção, Roberto. Cinco minutos pra você entrar em cena. Pai, esse ano eu quero um kart de Natal. E você sabe dirigir, Segundinho? É isso aí, bicho. Bora, veja só. Ontem mesmo era o garotinho. Você é bem curto, tá legal? Garibaldi, você viu quem é que foi, Garibaldi? O quê? Foi ele! Foi o Segundinho que pediu a gente de presente de Natal! Garibaldi! O Kalianbeck, meu coração ficou com o Kalianbeck. Pai! 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 Tá sonhando? É isso aí, filho. São muitas lembranças. Um brinde. Um brinde àqueles que fizeram a história da música popular brasileira. Que tempo maravilhoso viveu essa gente cheia de adjetivos. Aracide Almeida, o samba em pessoa. Carlos Galhardo, o cantor que dispensa adjetivos. Linda Batista, a rainha dos carnavais. Moreira da Silva, o tal. Isaurinha Garcia, a dor de cotiveira. Orlando Silva, o cantor das multidões. Essa gente importante, às vezes tão esquecida, mas que nos ajudou a obter, com lutas e sacrifícios, todas as nossas conquistas de hoje. Vitórias para que os artistas, cantores e compositores não fossem simplesmente eternos poetas. Ouvindo Fascinação, gravada por Carlos Galhardo, eu senti a minha primeira saudade. Obrigado. Os sonhos mais lindos sonhei, de que meras mil um castelo ergui. E no teu olhar, tonto de emoção, com sofreguidão mil venturas previ. O teu corpo é luz do sedução, poema divino cheio de espandor. Teu sorriso prende em nebria, entontece. És fascinação, amor. Hoje sombra sou do que fui. Minhas ilusões, o destino levou. Nada mais existe, desde que partiste. Em meu coração, só saudade ficou. Vivo com o passado ao sonhar. Vendo de ainda em meu coração. Mas tu não promessas que veras mentiras da tua fascinação. Aos músicos, aos repositores e aos cantores da música popular brasileira. Tchim tchim. Tchim tchim tchim.